Música 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 Oi moça, tudo bem? Tudo bem? Como é o nome da senhora? Tatiane Oi, tudo bem? A gente tava acompanhando você ali, viu os cachorrinhos atrás de você? Eu tenho este e tenho mais 3, ur 4 nesses Que legal, hein? Vocês são meus amigos, né? ? Ocande deles desde o bebê Ele, pequenininho? Legal A gente gosta muito de cachorrinhos, viu? Certo Gosta, demais Tem um gile do Thai sozinho O pior, é que tem gente que faz maldade com um colistinho desse, né? Que tem um coração, né? Coração puro, né Absolutely Cadê a mamãe? Mamãe! Mamãe! Cadê a mamãe? Olha o tio! Vem aqui! Parabéns viu! Obrigada amigo! Pela sua atitude ai de estar trabalhando correndo atrás Uma vez eu estava vendo um vídeo seu ai eu falei ai eu queria tanto encontrar coisa Você já chegou a ver o nosso vídeo? Que legal hein! Eu queria tanto ver um dia Ai hoje eu estou vendo né? Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe vocês! Eu acho muito bonito o seu serviço também Se todo mundo fazer como vocês fazem Se ajudar o próximo Eu acho que nossa vida não estaria tão assim Com muita gente passando fome Tem? Mas tem serviço para todo mundo Só querer e acreditar e ter fé em Deus Sim Tem um serviço Esforçar né? Esforçar e Deus gosta de quem trabalha Deus abençoe a pessoa que trabalha Verdade mesmo! Parabéns! E eu acordo cheio Faço meu cafezinho Eu vou te falar a verdade Faço meu cafezinho Vou para a luta E regaço Olha! Eu estou com a boca até inchada Mas eu estou trabalhando Eu não tenho bem E estou trabalhando assim mesmo Entendeu? Né? Parabéns! Obrigada! Você falou também né? Que sempre cuida dos cachorrinhos da comunidade Cuido! Cuido também! Dou ração quando alguém precisar Dou ração, dou comida Porque a gente tem que cuidar né? E quando os meus indes Quando fica sem ração Eu fico louco Faço angu Angu é fubá Angu sabe? Só que eles não gostam Eles gostam de ração Ah! Eles gostam de ração Bondoso que você tem Amém meu filho É que Deus te abençoe cada vez mais Amém Ilumine seu caminho Que traga muitas benção esse ano Muita coisa boa Muita saúde Você merece Uma pessoa batalhadora Que está correndo atrás né? Dos seus objetivos A gente fica muito feliz Quando encontra alguém assim como você Especial né? Que é muito especial De coração pra gente A gente fica muito feliz Que Deus te ilumine E te abençoe cada vez mais Tá bom? Amém Vocês também E hoje é o seguinte A gente saiu gravar um vídeo E teve uma empresa Que nos forneceu Um pacotão de ração Que a gente sentiu no coração aí De deixar com você Tá bom? Pra abençoar você também Amém E eu vou pegar lá então Tá bom A gente consegue guardar aí? Você consegue? Ah, e tem o bilhete Aqui, Escove Aqui, Escove Aqui, Escove Aqui, Escove Aqui, Escove Aqui, Escove Deus abençoe Eu também Todo mundo quer junto Igual vocês Tem muitas pessoas Que as vezes comentam No nosso canal Eu tenho um sonho De fazer o que vocês fazem Mas eu não tenho condição As vezes uma simples atitude Já se vai estar fazendo bem também É verdade Que as vezes você está trabalhando Ou você sai da sua casa Almoça Você aceita um copo de água Você tomou um cafezinho Um lanchinho Já é uma atitude muito especial É uma atitude muito especial Entendeu? E com certeza você iria ficar feliz, né? Então É isso que é o bacana Então Para mais pessoas assim Para você Para mais pessoas Que façam um bem No mundo Amém Que a gente precisa Amém Espero que vocês Tenham gostado aí Da senhora É uma pessoa muito gente boa Que adota os cachorrinhos na rua Ela tem um cachorrinho Os cachorrinhos dela Desde que ela criou Desde pequenininha também É verdade? E a gente conhece A pureza das pessoas Pelos animais, sabia? É Que os animais eles demonstram Carinho para pessoas do bem Carinho É verdade E é o seguinte Quantos você tira no dia mesmo? 40, 50 reais Então é o seguinte Aí o dia que você juntou aqui Ela vai pagar 2 dias para você Tá bom? 2 dias Tá bom? Deus abençoe Amém Amém E vem Deus abençoe Que bom E vem Deus abençoe É ver a alegria da pessoa Espero que esse dinheiro Venha Venha calhar para você Deus abençoe muito E que Deus multiplica muito A vida de vocês Amém, amém E a gente sente uma presença muito boa A parte da senhora Uma pessoa muito do bem Obrigada E é isso né Dinho Pessoas assim que a gente Gosta de mostrar nos nossos vídeos Pessoas batalhadoras Obrigada Do bem Entendeu? E Deus abençoe, tá bom? Amém Espero que vocês tenham gostado Mais oportunidade Mais oportunidade A gente voltar A abençoar você Que você é uma pessoa iluminada Pessoa que merece Amém E eu creio que esse ano vai ser um ano diferente na sua vida Vai ser um ano de vitória Eu acredito A gente vai estar orando muito por vocês Torcendo também muito por vocês Eu tenho fã Tá bom Amém